Os desafios são enfrentar as áreas de ponta. Em primeiro lugar, a metodologia nunca vai morrer. A tecnologia muda. A metodologia não. Eu trabalho em planejamento de programação e autora de produção. Hoje estou implantando um sistema. O conceito dele, tudo, é um conceito que eu poderia ter tido há 50 anos atrás. Não mudo. Não sei o que vou fazer. Só que eu estou usando um computador, um processador i7, que roda o programa rapidamente, para a interface, etc. Mas o conceito não muda. E nós, como engenheiros de produção, somos os menos afetados por isso. Porque se você pegar, vamos dizer, uma área de engenharia tecnológica, qualquer outra que não seja engenharia de produção, eles têm um problema muito mais sério que a gente. Por quê? Porque, como a gente está sempre atrasado em relação ao conhecimento tecnológico, o país acaba comprando a tecnologia, a inteligência. E a gente só reproduz isso. Então, você aqui, numa escola como a Poli, forma um engenheiro extremamente capaz para pesquisar, ele sai e vai trabalhar em um lugar que ele não consegue pesquisar. O engenheiro de produção, ele não tem esse problema. A gente é uma área privilegiada, no meu entender. Por quê? Porque a gente mexe com metodologia. Metodologia não está totalmente empacotada. Não existe um sistema genérico de planejamento de produção e produção. Se tivesse, já estaria desempregado. Lógico que existe a suporte, apoio, software, até alguns sistemas. Mas está longe de ter um conhecimento metodológico empacotado que possa substituir a atividade da gente. Quando eu fiz a escola, não existia computador pessoal, não existia. Não tinha xerox. Quando eu falo isso para um aluno, ele não é capaz nem imaginar o que é você fazer a escola de engenharia sem xerox. Meus primeiros computadores vieram para o Brasil na década de 70. Tinha antes. Começaram a chegar e ter conhecimento na década de 70. Não existia isso. Não existia uma planilha, que é um negócio tão vulgar. O conceito de planilha não existia. Quando apareceu a primeira planilha, que era o Visicalc, aquele negócio é maravilhoso. Quer dizer, guardar conta em vez de guardar resultado, escrever resultado. E se você olhar hoje, a quantidade de informações, a manipulação da informação fica uma coisa muito simples. Manipulação de imagem. É um negócio... Eu participei no início da televisão. É ridículo ver o que tem hoje. Se eu falar televisão HD hoje, ver a televisão daquela época, é uma coisa ridícula. E ficou muito fácil ter comunicação, você se comunicar. Na minha opinião, eu falo para os meus alunos que eles vão morrer cedo. Porque eu acho que o ser humano não é feito para viver com esse tamanho do conteúdo de informação. Porque você tem uma ideia de informação, você não faz nada, você não usa nada. Só entra e te atrapalha. E as pessoas ficam obcecadas por isso. Uma paixão por celular. Essas coisas vão crescendo e eles vão se desvinculando do resto. Então, o ensino é uma coisa séria. As pessoas falam assim de novos métodos de ensino. E eles confundem tecnologia com metodologia. Você vê propaganda na televisão hoje. Olha, hoje enquanto eu estava andando de ônibus, eu aprendi não sei o quê. Enquanto eu estava na piscina, entre um mergulho e outro, ouvi, soube não sei o quê. Quer dizer, é um desprestígio para atividade docente. Você não precisa de quê? Eu posso pegar lá o meu celular e aprendo enquanto estou andando. Como se o aprendizado fosse isso daí. Então, essa noção de aprendizado é tosca, no meu entender, na maioria das vezes que eu tenho visto. E o comportamento do jovem tem ficado cada vez mais distante do aprendizado. Porque eles acham que na hora que tiver um problema real, eles pegam o Google, entram com o nome lá e saem a solução. Eu acho que eles terão alguns problemas pela frente. Eu acho que eles terão alguns problemas.